A prisão do homem de 46 anos foi feita por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente nesta quarta-feira. Ele já era procurado pela polícia desde fevereiro, depois de denúncias de estupro da sobrinha de 12 anos, que sofre com problemas mentais e agressões ao sobrinho de 14 anos. Segundo a polícia, os irmãos foram morar com a avó paterna e o tio agressor em 2015, depois que os pais foram presos. Em 2017, a avó morreu e foi quando as agressões e os abusos contra as crianças começaram. O menino chegou a perder um dente depois de levar um murro e era obrigado a vigiar carros numa feira e entregar o dinheiro para o tio. O caso chegou até a delegacia depois que o menino de 14 anos fugiu com a irmã mais nova no meio da noite, debaixo de chuva e foi pedir abrigo na casa de uma professora. Ela acionou o conselho tutelar e depois a polícia. Desde então, a delegacia vinha tentando cumprir o mandado de prisão preventiva contra o tio, que também tinha passagens por furto, roubo, ameaças, lesão corporal, porte de arma e até por dirigir bêbado. Ele também vai ser indiciado pelo crime de tortura e ameaça. A menina está em um abrigo e o menino voltou a morar com a mãe, que agora está no regime semiaberto. Nós vamos oficiar o conselho tutelar para verificar a situação em que a criança está se encontrando, o menor, e se ela não está sendo vítima de nenhuma violência novamente, ou seja, por parte dos pais agora. A menina está em um abrigo e ameaça, por parte dos pais agora.